Música Felipe Miller é um professor de dança DS de 1988. Há 10 anos ele organiza a Semana Cultural Latina de São Paulo, coordenando o ritmo ZUC. Também está à frente das duas principais noites de ZUC de São Paulo, Mepes e Carioca Club. A união da experiência que tem como professor de educação física e do conhecimento que adquiriu a expressão corporal resultou no desenvolvimento de um método exclusivo para o ensino da técnica. A exclusividade desse método está relacionada não somente ao ensino da dança, mas também à possibilidade de levar o aluno ao equilíbrio entre a mente e o corpo, proporcionando bem-estar integrado. Em congressos e cruzeiros, mostra sua paixão pelo que faz. É um dos principais divulgadores do ritmo ZUC na mídia. Em importantes programas de rádio e de televisão, como o programa do jogo, mais você bem-estar, estrelas e altas horas. Inclui no currículo participação da montagem de coreografia do grupo musical RUJI. está presente em congressos de ZUC nacionais e internacionais. Por exemplo, em setembro de 2009, ele foi à Índia tendo como parceira dançarina e bailarina Sheila Melo, no World Dance Festival. É representante do ritmo ZUC desde 2007, no maior cruzeiro de dança na costa brasileira, o Dançando a Bordo. Professor e parceiro da dança das celebridades, como as atrezes Cristiane Torlone, Maria Fernanda Cândido, a bailarina Sheila Melo, campeã mundial de basquete Hortência Marcari, Fernando Scherer e Maria Arperrão. Vamos dar uma salva de palmas para... 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 Felipe... Felipe... Bom, macho. Dá um abraço. Obrigado. Que aí? Primeiro agradecer. Falaram um monte de nomes aqui, né? Vocês conhecem todos. Mas o meu maior presente é que eu posso dar pelo menos uma vez uma aula para cada um de vocês. Porque todas essas pessoas que eu conheci, mais todas as outras que eles não puderam falar, né? Por falta de tempo, se não... Todas elas, todas vocês me proporcionaram o que eu mais preciso para continuar vivendo. Que é renovar minha alma, continuar equilibrado. E isso tudo, o aluno que proporciona ao professor. O professor proporciona o ensinamento. O que eles sentem na dança. E vocês nos dão a energia e o alimento para continuar. Então eu tenho muito a agradecer. Primeiro a Pamela, ao Braça, ao Braça Azuki. Por esse momento especial para mim. E principalmente a cidade de Porto Seguro. Que foi aqui que tudo começou para mim. Aqui aconteceu o primeiro congresso. Aqui foi o meu primeiro congresso de Azuki. Aconteceu aqui nessa cidade. A Lambada. Aqui é a terra da Lambada. Aqui eu fiz minha primeira viagem para dançar a Lambada. Então aqui essa é uma terra sagrada. Aliás, a Bahia é da Bahia que nasce. A cultura popular nasce aqui da Bahia. Então é uma terra abençoada. Então primeiro uma salva de palmas para a Bahia e para a Porto Seguro. Estar aqui mais uma vez depois de 19, 20 anos. Eu acho que eu tenho orgulho disso e isso eu vou guardar com muito carinho. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos. Isso aqui vai ser guardado com parte da minha história. Obrigado. 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 Obrigado.